O que é o coração doido do fim? Me diz como se sente quando te abraço, te arrepia o laço, intuído a invisível de nós Me disse a certeza de que duraria para a eternidade Inexplicavelmente a nossa companhia Ao sol até o final da tarde Quem sabe? Eu procurei, mas não encontrei chão Caiu Rastejando na sua direção, tão frágil Eu preciso que se entregue em coração Ou falhe em me entregar Me diz você conseguiria Sem medo um dia se entregar O que se duvida Deu uma chance a vida Tem fé Eu acho graça Tudo passa Só você não Eu acho graça Tudo passa Só você não Eu acho graça Você não acha Não Graça ou desgraça Tudo de graça E ainda não mais E pelas madrugadas E pelas ouvarias E pelo nosso cheiro Pela minha língua Na tua língua Tentando te comunicar O selvagem O selvagem Achei que era mudança O chão foi o meu colchão O diabo amassou o pão Pabei não Sem satisfação Eu receberia as piores Notícias dos seus lindos lábios Notícias dos seus lindos lábios A cidade amiga Clama pela nossa cama Unida Pra um dia a gente se entregar Me diz você conseguiria Sem medo um dia se entregar Pro que se duvida Deu uma chance a vida Eu vou te dar a pista Eu te devoraria Eu te devoraria Eu te devoraria Ria 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 Até o fim da vida Ou só até as seis da matina E o que preferiria E quem você preferiria E quem você preferiria E quem você preferiria Com rações de violência Não queremos mais seus dentes à mostra Eu falo de um homem que dirá adeus às cidades E penetrará num rio com vegetais vermelhos em busca da felicidade Com uma provisão de mistério em cada lado Acho que era amor, dancei O chão foi o meu colchão Eu receberia as piores Eu receberia as piores Notícias dos seus lindos lábios E quem você preferiria? E quem você escolheria? E quem eu sei entregar Propicível de vida E quem eu sei entregar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL